Música O Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal reuniu magistrados do país em um seminário para falar sobre o papel do Superior Tribunal de Justiça na arbitragem nacional e internacional. O objetivo é reforçar a importância dessa ferramenta como método alternativo para solucionar conflitos. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino explica como funciona. A arbitragem no fundo é uma justiça privada. As pessoas escolhem os seus juízes, os seus árbitros. E para tal é necessário que eles tenham confiança e segurança de que não será invalidada essa decisão posteriormente pelo Poder Judiciário. Para o ministro do STJ, Humberto Martins, a arbitragem é uma ferramenta que ganha cada vez mais espaço justamente por ajudar a diminuir a demanda no Judiciário Brasileiro. Nós estamos junto aos nossos ministros, principalmente estimulando cada vez mais a conciliação, porque é da conciliação que podemos evitar o número excessivo de processos e resolver os litígios com maior brevidade. O Corregedor-Geral da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários, ministro Og Fernandes, destaca o grande número de processos que esperam por julgamento na Justiça. Ele também concorda que a arbitragem pode ser um meio eficaz para ajudar a solucionar o problema. Estamos em um país com 200 milhões de habitantes, 100 milhões de ações, 16 mil juízes e cerca de 1 milhão de advogados. Se nós imaginarmos a situação de que temos basicamente para cada duas pessoas uma ação, um processo no país, verificamos que precisamos bastante de meios alternativos para a solução desses conflitos. Atualmente, todas as capitais brasileiras têm pelo menos duas varas especializadas para receberem conflitos que devem ser resolvidos por meio da arbitragem. Legenda Adriana Zanotto